Pessoa, tá aparecendo. Oi? Você não tá aparecendo. É, eu vou colocar agora pra aparecer, quer ver? Agora foi, tá aparecendo esses slides? Sim, tá. O barulho que é maior. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ó, deixa eu falar com vocês. Acabei de receber agora uma notícia da coordenação aqui, que vocês não precisam fazer o desafio, tá bom? Então, sabe o desafio que tem lá na plataforma? Vocês não precisam fazer ele pra contar como presença, tá bom? Só vocês fazerem os outros passinhos lá, já vai contar como presença na plataforma, tá certo? As atividades? Isso. Aquela de marcar X é bom de fazer, sabe? Mas o desafio, que é aquele que tem que escrever e mandar, eles acabaram de falar pra mim que vocês não são obrigados a fazer pra computar a presença. Tá bom? Mas quem quiser fazer, pode fazer? Pode, claro. Tá certo? Só não é obrigado, tá? É, tá certo? Foi o que eu recebi agora, porque no começo eles me falaram que era obrigado a fazer, e agora eles já falaram que não é mais obrigado a fazer, tá bom? Então, professor, como é que vai funcionar a presença na sua aula? Vai ser por vídeo? Não, é igual eu falei pra vocês, né? Eu não sei se eu falei pra vocês, ou foi pra outra sala, eu já tô confundindo. Eu não vou cobrar a presença da videoaula de vocês, tá bom? A videoaula é pra vocês, pra facilitar o entendimento de vocês lá na plataforma. A presença é a plataforma. E aí, igual na microbiologia, será um capítulo por semana. Então, a cada semana, vocês entrando lá na unidade que tá lá já com as datas lá, vocês vão ter a presença tranquilamente, tá bom? Aí, assim, eu peço que vocês assistam a videoaula, porque ela vai ajudar vocês a entenderem a plataforma, e também porque esse conteúdo é conteúdo dado, né? Então, eu acredito que eu facilite vocês a entenderem o conteúdo aqui na videoaula. Tudo bem? Tranquilo, gente? Oi, vocês estão bem? Sim. Ah, tá. Deixa eu pegar o chat aqui, que eu não tô conseguindo baixar o chat, gente. Uai, cadê? Achar, agora sim. Professora, o senhor pode gravar as aulas e disponibilizar? Sim, já vou... Já vou... Já tá gravando, tá, gente? Esse final de semana eu vou colocar lá pra vocês, tá? As aulas, certo? As atividades de alternativa, é bom vocês fazerem, tá bom? São cinco só, é bem rapidinho, tá bom? E é bom pra treinar mesmo, tá bom? Então, pelo menos as alternativas vocês façam, tá bom, gente? Vocês viram a plataforma lá da microbiologia? Sim. Bom, vocês tiveram alguma dificuldade? Acharam muito longo? Vocês viram que é bem tranquilo? Aham. Ou vocês acharam ruim, difícil? Achei bem fácil. Bem tranquilo, não é? Então, acredito que vocês não vão ter dificuldades, Porque antes de vocês entrarem na plataforma Eu vou explicar todo o conteúdo pra vocês aqui em sala de aula, tá bom? E agora que não precisa fazer o desafio Vai ficar bem mais tranquilo ainda, tá certo? Mas, se vocês quiserem fazer qualquer dúvida que tiver Em qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo Ou no chat, ou da faculdade Ou no WhatsApp comigo também, em qualquer horário, tá bom? Certo? Certo. Bom, vamos começar então, gente? Bom, agora a aula de hoje, né? Que tá lá, a gente vai ver as anormalidades cromossômicas Vocês lembram de genética, gente? Faz tanto tempo que a gente não conversa sobre genética, né? Então, a gente já viu um pouquinho, né? Das características do núcleo, das características do cromossomo, né? Como que é transmitido essa herança através das leis de Mendel, né? Lembra que a gente viu das early humans? Então, agora a gente vai começar a ver Uma parte que eu acho um pouco mais interessante Que são as doenças associadas às anormalidades genéticas, né? E, no caso, a primeira que a gente vai ver são as armadilhas do cromossomo Professor, eu já posso falar um pouquinho mais alto Mais alto, tá bom Bom, então, hoje, melhorou? Professor, pede o pessoal também o microfone Ah, é Gente, por favor, todo mundo põe o microfone no mudo Quando vocês forem perguntar, vocês colocam normal pra mim? Faz esse favor, porque melhora o som também Pronto? Bom, então, hoje nós vamos falar das doenças Que podem ser provocadas, né? Por alguma anormalidade genética, né? Que aí, a primeira que nós vamos ver São as anormalidades nos cromossomos Vocês lembram o que são cromossomos? Lembra aqueles xizinhos, né? Que a gente via lá na mitose e na meiose, né? Que são, nós humanos, né? Nós somos diploides Vocês lembram o que são diploides? Nós temos pares de cromossomos homólogos Nós temos 23 pares de cromossomos homólogos E alguma alteração nesse cromossomo, né? Pode ser alguma alteração no cromossomo Ou um aumento ou a diminuição no cromossomo Ele pode dar alguma doença associada Alguma doença genética Vocês já ouviram falar de alguma doença genética? Vocês sabem que a origem é genética? É a síndrome de Down, né? Por exemplo, a síndrome de Down É a que a gente mais conhece, né? Ela é uma doença de anormalidade cromossômica, né? A gente tem uma trissomia no cromossomo 21 A gente não tem pares de cromossomos homólogos Um cromossomim da mãe, um cromossomim do pai Lá quando a pessoa tem... Qualquer normalidade... Qualquer... Qualquer... Qualquer par de cromossomos é um tipo Tipo, qualquer um dos síndromes entra como? Tipo, síndrome de XX Outros tipos de síndromes Ah, tá Então, nós temos vários tipos de maneiras De promover uma doença cromossômica Uma anormalidade cromossômica Pode ser pelo aumento Por exemplo, né? Que a gente chama de aneuploidias, né? Pode ser pelo aumento, por exemplo Que é a síndrome de Down Que é XXX Pode ser pela diminuição Por exemplo Vocês já ouviram falar na síndrome de... É... Tukey Já ouviram falar? É... Tukey Acho que é isso mesmo Que a pessoa tem só... É... Que ela... Que a... Que é geralmente... Desculpa, não é Tukey, não É Turner Tukey é uma análise estatística Desculpa É a síndrome de Turner Já ouviram falar? A síndrome de Turner A pessoa... A mulher, né? Ela só tem um X Ela não é XX Então, ela tem um cromossomo a menos Né? E aí, a gente tem outras doenças Que durante o crossing over Vocês lembram do crossing over? Quando tem a meiose Que tinha troca Lembra que eu falei pra vocês Que era a troca de canela? Dos cromossomos? Ou não lembro? Sim Então, no crossing over, né? Se esse crossing over Ele não for desalinhado Se ele for desalinhado Ele pode também gerar uma deleção Ou uma duplicação do cromossomo E a pessoa ter algum problema Alguma anormalidade Gerando uma doença Que é o que nós vamos ver aqui Mais pra frente Tudo bem? Professor O nanismo seria Falta de cromossomo? Nanismo? Olha, boa pergunta, hein? Vamos... Eu vou ter que olhar na internet aqui Deixa eu olhar aqui Qual alteração que é Se ela é ouro Peraí que eu vou olhar Desculpa Porque eu não sabia Vamos ver Nanismo Genético ou médica Vamos ver qual que é Professor Oi A doença epidermológica É bolhosa? Ela é genética? Depende de qual que é Qual que é essa Que você tá falando? A epidermolise bolhosa Então Ela pode ser bacteriana Ela pode ser genética Temos várias, né? Sim Né? Ó Aqui tá falando que o nanismo Subdivide em 200 tipos E 80 subtipos Deixa eu ver se fala Ó Pode ser hormonal Igual a colega falou, né? Pela falta de De secreção de GH Que é o hormônio do crescimento, né? Mas aqui não fala nada De genético, não Mas é o que eu vou fazer Eu vou olhar pra vocês Direitinho no livro de genético Se tem alguma correlação Tá bom? Aí depois eu passo pra vocês Aqui na internet Eu não achei nada genético, não Tá, gente? Obrigada Aí na próxima aula Eu falo Um pouquinho da doença pra vocês Certo? Alguém perguntou Sobre a presença Fica não, tá, gente? Ó A presença vai ser assim, ó Quando vocês entrarem lá na minha unidade Lá tem a data que vocês podem fazer Então vocês têm uma semana pra fazer, tá bom? Então vocês não precisam fazer hoje Ou fazer amanhã correndo Vocês têm uma semana, tá? E se por acaso não der tempo Vocês podem fazer depois Aí vocês só me avisam Ah, professor, eu vou fazer Porque na semana passada não deu tempo, tá? Então, assim, é uma coisa mais tranquila, tá bom? Nesse primeiro momento É pra vocês se acostumarem com a plataforma Então não fiquem com medo Dessa coisa de presença, tá? Acessem a plataforma quando der De preferência na semana da aula, tá certo? Então hoje É terça Sexta, né? Então tentem acessar a plataforma Até a quinta-feira da semana que vem Até porque pra vocês não esquecerem O que eu já falei E também pra não ficar acumulando coisa, né? Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo Certo? Então, olha só Então, nós vamos falar De algumas doenças bem interessantes, tá? E aí, durante os slides A gente vai discutindo mais coisas, tá? Existem mecanismos Que produzem alterações no número E na estrutura dos cromossomos Então, como a gente já falou Eu posso ter cromossomos a mais Ou cromossomos a menos Mas também existem Causas genéticas e ambientais Que podem desencadear Também a normalidade No cromossomo humano Então eu posso ter Perca, deleção De um pedacinho Do gene do cromossomo Eu posso ter adicionamento Eu posso ter um cromossomo De forma de anel Que é uma coisa bem esquisita, né? E assim como outras formas, né? Então a gente vai discutir Cada uma delas, tá bom? E entre as principais Para a ocorrência de anormalidade Dos cromossomos humanos Pode citar Gente, o que que gera Problema genético, né? Todo mundo sabe, não sabe? Por exemplo Idade materna avançada Todo mundo sabe Que a idade materna Tanto quanto a idade paterna avançada Pode induzir a criança A ter problemas genéticos, não é? Vocês já ouviram falar isso? Sim Por quê? Porque com o tempo, né? As nossas células vão envelhecendo Vão entrando em senescência Então os mecanismos que a gente tem De bloquear algum problema No núcleo da célula Ou em qualquer outro problema na célula Eles vão se perdendo, né? Então é mais fácil da gente ter erro, né? Na produção dos gametas lá Quando a gente é mais velho Comparado com quando a gente é mais novo Tá certo? Temos também a predisposição genética Nós temos algumas doenças Que são genéticas, né? Devido às características herdadas Do pai ou da mãe Exposição a agentes mutagênicos Radiação, drogas de abuso Infecção por vírus Aí esses últimos, né? São pela exposição durante a vida Que podem alterar de alguma forma, né? O material genético nosso, não é? Então, tudo que é mais ou menos cancerígeno, né? Que a gente pensa de uma forma que é cancerígeno Ele também, de certa forma, ele predispõe a pessoa A produzir gametas Que vão provavelmente gerar Uma prole com alguma alteração genética Tudo bem, gente? Tudo bem Certo Gente, olha só Na hora que eu li esse trem aqui Eu assustei um pouquinho A frequência de erros de segregação Nos gametas humanos É muito alta Principalmente em mulheres Pois a não disjunção Não disjunção Vocês sabem o que é não disjunção? Olha aqui Vamos lembrar da meiose Esse daqui é a meiose feminina, né? Produzindo os óvulos, né? Então, olha só Aqui ela tá Ela tá 2N Então, aqui tem um parzinho De cromossomos homólogos, né? Quando ela vai fazer A diferenciação A divisão celular Ela cria o par de cromossomos homólogos Não é? Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Eu tenho cromátides irmãs Sim ou não, gente? Não Não, não tem o cromátides irmãs, não Eu tenho cromossomos homólogos, não é? Aqui, ó Eu tenho esse cromossomo aqui, ó Que é homólogo desse, não é? Agora, quando ele vai fazer A divisão celular Ele vai e duplica o cromossomo Aí eu tenho Um par de cromossomos homólogos Com cromátides irmãs, não é? Beleza? Aí, lembra que na meiose Eu tenho duas fases de meiose A primeira meiose E a segunda meiose, não é? Lembra que na primeira meiose Eu vou diminuir o número de cromossomos, não é? Então, aqui Que ele era 2N, né? 2N Ele vai virar N Não é isso? Certo? Só que ainda ele tá com as cromátides irmãs Vocês estão vendo, ó? Não tá? E aí, no final Ele tem uma segunda divisão meiótica E aí, na segunda divisão meiótica Ele fica Tem as cromátides irmãs Tudo bem? Tranquilo, gente? Lembrou? O que que é essa disjunção? Imagine que Na disjunção Na primeira divisão meiótica Os cromossomos homólogos Que são esses daqui, ó Se eu tenho par de cromossomos homólogos Eu sou 2N ou N? 2N, não é? Pra virar gameta O gameta não é haploide Ele tem que ter Ele tem que ser N Então ele tem que perder esse par, não é? Então, geralmente O que que acontece? Pode acontecer que Na hora de fazer a divisão celular Esse cromossomo homólogo Ele vem pra cá, ó E esse daqui fica sem Quando acontece isso Não tem disjunção Tá vendo que Veio dois cromossomos pra cá E o outro ficou sem? Vou ter a normalidade genética aqui? Vou ou não vou, gente? Não é, gente? Ou então Pode ser que Na hora que eu tiver as cromátides irmãs lá Eu Na segunda divisão meiótica Ao invés de Um pedacinho ir pra uma célula E o outro pedacinho ir pra outra Vem as duas pra mesma célula Então dessa forma aqui também Eu vou ter uma outra Anormalidade genética Tudo bem? E isso Representa 10% Das meiosas Principalmente Na meiose Na formação de gametas femininos Então isso é uma porcentagem alta Tudo bem? Não são todas essas alterações cromossômicas Que geram doenças genéticas, né? Mas algumas delas geram Tá certo? Tudo bem, gente? Tudo certo Então Vou passar aqui pra frente agora Ó A neoploidia Com maior frequência A neoploidia com menor frequência Nos espermatozoides Acontece Acredita-se que tal fato Está relacionado Pela ativação de mecanismos De ponto de verificação Nos casos em que ocorre a falha Ou erro durante a meiose Né? Então Aonde que tem maior alteração Na divisão celular Né? No caso É na Na meiose feminina Mas a masculina Também pode contribuir Né? Então A idade materna avançada É uma das principais Causas de aneoplasia Como observado Nas trissomias Do cromossomo 21 18 e 13 Nós vamos discutir Essas daqui Tudo bem? A 21 É o do A trissomia No cromossomo 21 É a famosa Síndrome de Down Que é a principal Né? A epidemiologicamente Que mais acontece Bem como as proles Por trissomia sexual Né? Que nós temos O XXX E o XXY Qual que é esse daqui? Gente Vocês já ouviram falar? O XXXXY? Não É o famoso Hermafrodita Hermafroditismo Né? Tem dois sexos? É O XXY Né? Esse daqui Sexo? Professor Oi Acho que o senhor Não viu minha pergunta No bate-papo Mas Eu queria saber Então pode ler lá É melhor Aí Achei agora Professor Se a mulher for mais velha E optar por fertilização Ou inseminação Pode ocorrer da criança Ter algum problema? Mesmo sendo por algum procedimento? Então Pode sim Viu? Porque O que é que Interessa? Interessa Quando foi coletado o óvulo Tudo bem? Se o óvulo Foi coletado Porque vocês sabem Que tem como A gente coletar o óvulo E congelar Não é? Das mulheres Sim Se o óvulo For mais novo Ele vai ter chance De ter algum problema genético Agora Se a mulher for mais velha E coletar o óvulo Na idade mais avançada O risco é maior Tá bom? Mas não quer dizer Que é 100% Que o filho vai ter doença genética Por exemplo Eu sou filho De mãe De 42 anos E pai De 47 Sem 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 nada E até onde eu sei Eu ainda não tenho Alguma doença genética Detectada Então Não são todas as vezes Que isso acontece Tá bom Gente? Tranquilo? Responde a pergunta? Sim Obrigada Tem alguém Que tá com áudio Aí Desliga o áudio Por favor Tá fazendo barulho Parece que a gente Tá no mar Obrigada Não Tá com barulho ainda Eu acho que é o da Edith Que tá mostrando aqui É É que pra ela tirar Que o barulho Tá bem alto Por favor Edith Desliga seu áudio Por favor Eu acho que ela tá Offline Parece que tem como O senhor mutar Aí Tem É Tem como o senhor mutar A professora de ontem Tava mutando Mas os alunos Tão chovendo Então vai atrapalhar A gente É Não Então O mais importante É pra vocês Né Será que ela foi No banheiro Cagar? Ô professor Manda no whatsapp Aí Alguém quer Nossa Tá muito alto Né gente Você tá escutando? Muito alto Tá muito alto Nossa Tá bastante alto Tá me deixando surda É então Tá muito alto Alguém manda o whatsapp Pra ela Eu não tenho O dela Eu também não Eu falei lá no grupo Vamos ver se ela responde Ela não vai ver A gente Sendo privada É Eu não conheço Ela pra mandar Assim Liga pra ela Obrigada Diga o céu Ai meu Deus Ó Vamos lá Agora parece que deu Também há A maior frequência De abortos espontâneos Em mulheres com idade Acima de 35 anos Né Então geralmente Quando tem aborto espontâneo Gente É porque teve Alguma 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 anormalidade Cromossômica E essa anormalidade Ela é incompatível Com a vida Tudo bem Então a maioria Das anormalidades Elas geram aborto Tudo bem Então Na maioria Das vezes Né Quando tem algum aborto Está correlacionado A isso Tá certo Pode falar em comida Quem tá falando comida Eu tô com fome Além disso Tem sido observado Que a idade paterna Tem relação Com a neoploidias Pois a identificação Do cromossomo 21 Demonstrou Que em cerca De um terço Das trissomias A não disjunção Ocorre no pai Especialmente Com homens Acima de 55 anos De idade Tá vendo Então em um terço Das doenças Do cromossomo 21 É a síndrome de Down Então um terço Então um terço Da síndrome de Down Ela é causada Por disjunção No gameta masculino Então o masculino Também tem Contribuição Para algumas Anormalidades As cromossômicas Genéticas Tudo bem Tudo bem Ok Tudo bem É bom É eu tô com sério problema Aqui porque o chat Some Aí agora voltou Vamos jantar Perdoa professor Pelo amor de Deus Era pro outro Fernando Desculpa Foi Foi Chato Foi Não entendi não Não entendi não O que é que você falou aí Maí Não entendi não Eu tô falando Brincando Tô falando que eu tô Com fome também É Qual parte O Fernando Foi feia Foi chato Pra ele Só que foi pro senhor Desculpa Traz a comida Pra gente aí Tô com fome Ó Os principais Agentes mutagênicos Físicos São Então nós temos Agentes físicos E agentes químicos Os agentes físicos Vocês sabem a diferença De agente físico Pra agente químico Bom Os agentes físicos São Radiações ionizantes Por exemplo A radioterapia E rádios ultravioletas Por exemplo Luz solar E os químicos são Análogos de bases Compostos com ação direta Agentes alquilantes Esse daqui São todos fármacos E corantes de acridina É um corante Utilizado em alimentação Tranquilo? Bom Então Nós temos a alteração numérica Que é um dos tipos de alterações E a alteração estrutural Que é outro tipo Tá bom? Então nós vamos ver as duas Tudo bem? Sendo que A mais importante É a numérica Tá certo? Bom Em relação A perca Ou acréscimo Num número de cromossomos Podem ser dois tipos A euploidia E a aneuploidia A aneuploidia Essa ploidia Se refere ao número De genomas O número de genomas No núcleo Tudo bem? Bom Euploidia Gente Não tem no humano Tá bom? Se tiver algum gameta Com euploidia Geralmente Se formar Algum Algum feto Com euploidia Geralmente ele morre Tá certo? Então isso daqui Não é compatível Com o animal Mas nas plantas Tem Ok? Então a euploidia Ela não é importante Quanto às doenças genéticas O que é importante mesmo É a aneuploidia Que são bem mais comuns Tá certo? Então a euploidia São alterações Que envolvem Todo o genoma Originando células Cujo número De cromossomos É múltiplo Só que ele é exato Ao número Do número Característico Da espécie Né? Então por exemplo Ou você perde Todos os seus cromossomos Pela metade Ou você aumenta Todos os seus cromossomos Uma quantidade maior Entendeu? Então quando está relacionada A todos os cromossomos Então há uma alteração Genética Muito drástica Por isso que Quando acontece isso No humano Geralmente O fetinho morre Tá certo? Então a euploidia É quando os cromossomos Se apresentam Em doses simples Né? Como nos gametas E pode ser Seu estado normal Em alguns organismos Ou considerada Normal Quando ocorre Nas células somáticas De nós Que são os diploides Né? A poliploidia É quando os cariótipos São representados Né? Na forma De triploidia 3N Ou tetraploidia 4N Né? Aí Já é um pouquinho Mais complicado A gente ter o dobro Né? Do material genético Isso daqui também Não é Não é Compatível Com a vida E a gente Observa O aborto Espontâneo Tudo bem? Tranquilo? Já as aneuploidias Né? Aneuploidias Perdão São alterações Que envolvem Os cromossomos De cada par Dando origem A múltiplos Não exatos Dos números Aploides Característicos Da espécie Então é aquilo Que a gente Falou A gente tem Um cromossomo A mais Ou um cromossomo A menos Tudo bem? Que esses São os mais Comuns Da gente Ter como Doenças Associadas Aos cromossomos Tá certo? Bom Então As alterações Estruturais São mudanças Nas estruturas Dos cromossomos Resultantes De uma Ou mais Quebras Ou Em um Ou mais Cromossomos Como subsequência A reunião Em uma Configuração Diferente Formando Rearranjos Balanceados Ou não Aí a alteração Estrutural É aquela Que eu falei Para vocês Não é que eu tenho Um cromossomo A mais Ou um cromossomo A menos Geralmente Eu tenho Um cromossomo Com Duplicado Um gene Um cromossomo Com um gene Deletado Ou então Um cromossomo Nelar Então nós temos Várias outras formas Então aqui no caso Não é um número De genes Mas sim A composição Própria Do cromossomo Que ele vai estar Alterado Da normalidade Tudo bem? Então nos Rearranjos Balanceados O complemento Do cromossomo É O complemento Cromossômico É completo Sem perda Nem ganho De material genético Portanto Normalmente São inofensivos Então tá vendo Que toda alteração De cromossomos Às vezes Elas não geram Nenhuma doença genética Porém Em alguns casos Raros Em que um dos pontos Da quebra Danifica o gene Funcional Importante Aí nós temos Problema genético Quando o rearranjo Cromossomo É não balanceado O complemento Cromossomo Contém quantidade Incorreta Do material Os efeitos Clínicos Consumam Ser muitos Graves E as quebras Podem ocorrer De forma espontânea Ou pela ação De substâncias Tóxicas Como radiação Drogas Vírus E entre outros Tudo bem Gente Entenderam a diferença Entre As alterações Cromossômicas Numéricas E estruturais Certo Então alteração Numérica Eu vou ter Mais ou menos Cromossomo Alteração estrutural O cromossomo Lá Vamos pegar Um exemplo Esse daqui É o cromossomo Normal Vamos supor Que eu deleto Essa parte Do cromossomo Aí está vendo Que o cromossomo Vai ficar Com um pedação A menos De material genético Então aqui Eu estou Fazendo Um problema Na estrutura Do cromossomo Ele vai ter O mesmo número De cromossomo Mas vai ter Alguma alteração Na formação Do cromossomo Porque ele vai ter Menos gene ali Tudo bem Tudo bem Gente Tranquilo Tranquilo Sim Eu não estou conseguindo Entrar no chat Aqui Que estranho Certo Então Olha só Quantas alterações estruturais Que eu acho que é essa Que nós vamos começar Eu acho que a ordem Do slide está assim As alterações estruturais São classificadas Em dois tipos Quanto ao número De genes Se são deleções Duplicações Ou cromossomos Em anéis Está vendo O número de gene Não de cromossomo Vocês lembram O que é o gene? É um pedaço Do cromossomo Que tem Que gera Uma informação genética Que é transcrita E produz Uma proteína funcional Então não estou Estou falando Do cromossomo Estou falando Do gene Está certo? O número de cromossomos Aqui vai ser igual E aí nós temos Deleções Duplicações E cromossomos Em anéis Bom E também Na mudança Na localização Dos genes Através de inversões Ou translocações Que nós vamos ver Bonitinho De cada vez Tudo bem Gente? Tranquilo? Tranquilo? Gente, vai acabar O tempo aqui Do 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 Zoom Aí eu vou Eu vou Terminar a reunião Aqui E vou mandar Outro link Para vocês Tá bom? Se vocês quiserem Beber uma água Dois minutinhos Tá certo? Certo Ok? Tá bom Tá bom